e aí galera fazer mais um vídeozinho para vocês aí é boa tarde né a gente acabou tava planejando para ir no rio tomar um banho só que hoje manchou chovendo e aí ficamos em casa almoçamos as meninas fizeram almoço aí ligamos na casa de nitão aqui do nosso amigo e ele falou para a gente vir buscar laranja chegamos aqui deram vontade de tomar mel de cacau aí a rotina de nitão é baixinha como vocês podem ver a gente tira o cacau com a mão tá vendo aí são baixinha estão doidos para tomar mel falaram que ia colher o cacau para quebrar para tomar o mel aí pronto aí ó aqui ó como vocês podem ver isso aqui é cacau tá vendo ó os pés de cacau aqui aí tá aí eles aí ó Amanda Angela Anderson Camille e o patrão tá lá acendendo fogo e limpando a limpando a prensa de tirar o mel depois a gente vai mostrar para vocês tirando o mel na prensa entendeu para vocês verem aí eu não sei como é que vocês tiram aí na localidade de vocês mas ele aqui ele tem uma prensa que é um tambor uma cesta de um cesto de lavadora aquele cesto de inox então ele ele foi lá e preparou uma prensa e aí nós vamos mostrar para vocês como tirar o mel e aí vocês vão se deliciar daí o sabor do puro mel de cacau que é uma maravilha maravilhoso maravilhoso mesmo então galera ó Camille vai filmar todos aí e depois a gente a gente vai dando continuidade no vídeo se vocês gostar deixa o like de vocês vocês se inscrevam no canal aí deu seu joinha ativo ativo sininho para que chegue notificações para vocês e novos vídeos né para que vai novos vídeos para vocês estão assistindo e a gente também tem influência de tá mostrando as coisas belas coisas boas né que na roça não é só trabalho a roça também é diversão hoje mesmo aqui por exemplo nós estamos se divertindo acredito né eu mesmo eu não aguento trabalhar mas eu me diverto tá vendo aí eu fico assim ó acompanhando elas aí me divertindo então graças a deus aqui o cara é nosso amigo mesmo graças a deus que a gente chegamos de são paulo conseguimos essa amizade uma amizade muito boa e fortalecemos e cada dia mais fortalece então nós vamos dando continuidade no vídeo e vai mostrar para vocês daqui a pouco nós vamos dar uma pausazinha vai mostrar para vocês daqui a pouco como fazer o mel então para um pouco da continuação vou mostrar para vocês aqui ó como que se colhe o cacau na roça colunada que essa roça é colunada então ó que a tesoura tesoura de poda e serve também para a colheita ó pronto é só fazer isso aqui ó uma roça dessa aqui gente até preguiçoso trabalha porque ele dá vontade de trabalhar e aqui ele tá se divertindo pra isso é isso que eu tô fazendo isso é diversão é eu tô tá vendo aí até minha sobrinha galera que chegar de são paulo ela tá falando que nós tá se divertindo aqui ó encontra até uma laranjinha se distraindo aí nós na roça chupa laranja por isso que é bom ter amigo bom pede que o poço ali ó então é isso aí ó aí fica assim ó você vai fazendo isso ó ó pronto que trabalho dá né galera já enchei um baldinho no pé e assim nós vamos aí só que agora nós vamos continuar para terminar e depois nós vamos mostrar para vocês tirando o mel valeu aqui a cerca tá ali na cerca ali ó tá fazendo um arame né um arame ali na frente aí que é a devisa dele aí ah ok é verdade você não pode colher para lá não se não assim Angelo fácil tirar é agora carregar para o lado que a gente quer rapaz deu até calor tá nublado aqui ó os pés de cacau valeu galera dando continuidade no vídeo nós mostramos lá tirando o cacau dos pés agora nós vamos mostrar aqui ó era para a gente ter feito o vídeo começando a tirar mas é que deu uma garoazinha aqui começou a garoa então não dava para a gente estar filmando então galera ó tanto que a filmagem está saindo de longe e aqui é uma prensa a gente chama prensa isso aqui é um tambor de máquina de lavar e aqui ó aqui está pingando mel que não vai dar para a minha filha mostrar já tirou 6 litros então já tirou 6 litros de mel e na previsão dele é para tirar 12 e a gente vai tomar uma barrigada que vocês nem sabem mas está aqui o mel está aqui dentro ó e aqui nós tiramos mel na bacia logo para poder encher é isso aí então por enquanto galera muito obrigado aí por assistir os nossos vídeos vou finalizar aqui agora e aqui ó aqui ainda tem mais cacau para tirar para tirar mel tem 3 baldes ali para a gente botar na prensa certo e o cara é tirador de mel ali ó ali entende ali ó aqui é o fazendeiro Nital nosso amigo ali uma carne assando ó lá ó ó lá no fogo lá ó então é isso aí galera graças a Deus está tudo dando certo o mel aqui foi tirado aqui nós não vêm para tirar mel não nós vêm para chupar uma laranja mas chegou aqui a gente Nital insistiu muito para a gente tomar esse mel aí agora vamos tirar daqui a pouco vamos dar uma barrigada que já tem 6 litros ali tirados valeu galera fiquem com Deus dá um tchau aí para todo mundo aí tchau tchau e fechou Amanda vamos tchau 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 tchau